Fala pessoal, tudo certinho? Olha só quem voltou, Eric Scarios, mais um vídeo aqui pra vocês e agora voltamos oficialmente com o canal, desculpem aí esse tempo de ausência, tava cuidando de muitas outras coisas, mas estamos de volta. No vídeo de hoje eu vou passar pra vocês três formas de tocar o mesmo acorde, trabalhando as inversões desses acordes, tá bom? Então se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Bom, vamos lá. O primeiro passo é a gente conseguir identificar o ciclo das terças. Eu vou deixar esse vídeo, já é um vídeo mais antigo aqui no canal, talvez eu refaça ele, mas eu vou deixar aqui nos cards, que é um pré-requisito pra esse vídeo, tá? Se você entender o ciclo das terças, fica muito mais fácil pra montar o acorde. Então todos os acordes, eles vão ter três formas de serem tocados. A primeira é o estado fundamental do acorde. No caso aqui, vamos pegar o C maior, C, E e G. Eu também tenho um vídeo sobre formação de acordes, como montar todos os tipos de acorde. Eu vou deixar aqui nos cards também, vocês assistam esses dois vídeos e aí depois venham pra cá, ok? Então o primeiro passo, assistindo esses vídeos, a gente vai tocar C, E, G. E aí o que eu posso fazer? Eu posso inverter a ordem dessas notas sem mudar o acorde. Eu vou pegar esse acorde, essa nota D, e vou jogar ela lá pra cima. Ficando então agora, E, G, D. A próxima inversão é G, D, E. Então eu tenho três formas de tocar esse C. C, E, G, G, D, G, D, E. Tá bom? Não vou fazer com a digitação correta pra não atrapalhar a visualização. Mas os dedos indicados aqui seriam 1, 3 e 5, 1, 2 e 5, 1, 3 e 5 novamente. E aí vocês vão fazer esse treino pra ficar fluente em todos os acordes. Agora nós vamos pegar o acorde de Ré como exemplo, um acorde que tem tecla preta. O acorde de Ré maior é Ré, Fá sustenido e Lá. Então eu tenho Ré, Fá sustenido Lá, Fá sustenido Lá, Ré, aqui. E agora eu jogo o Fá sustenido lá pra cima, Lá, Ré, Fá sustenido. Então Ré, Fá sustenido Lá, Fá sustenido Lá, Ré. Ré, Lá, Fá sustenido Lá, Fá sustenido Lá, Ré, 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 Fá sustenido Lá, R gente tocar os acordes. Isso em acorde maior, acorde menor é a mesma coisa. Vamos pegar aqui um Dó menor, Dó, Mi bemol e Sol. Dó, Mi bemol, Sol, Mi bemol, Sol, Dó, Sol, Dó, Mi bemol, da mesma forma. E o treino é o mesmo, ok? Agora mostrando para vocês na prática como esses acordes enriqueceriam a música. Vou pegar um exemplo aqui na nossa sinfonia e vamos fazer Dó e Sol. Fazendo essa inversão dos acordes chamada Stride, o que eu vou fazer? No primeiro tempo eu vou jogar o baixo, no segundo tempo Dó uma oitava acima, no terceiro tempo a primeira inversão do acorde, com o Mi com a nota mais grave, e no quarto tempo o Sol, Sol, Dó, Mi, segunda inversão. Então vamos fazer agora... Percebam como a gente deu o movimento para a música muito diferente do acorde simplesmente parado. E fica como uma outra opção de dedilhado, a não ser... tem uma opção um pouco mais diferente. fazendo com a mão esquerda a digitação vai ser dedo 5, 3 e 1, 5, 3 e 1, na próxima inversão 5, 2 e 1, ok? Então, treinem essas inversões que, como vocês puderam perceber, vocês vão conseguir enriquecer muito a música de vocês, beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixem aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Um abraço.